Segundo o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes, o apagão de mão de obra para o meio rural é fato em todas as regiões e aqui na região sul é um momento preocupante devido ao início da colheita do café. Mas não é só o café que é impactado. A gente tem esse problema também no dia a dia do outro negócio que é muito presente no sul do estado, que é a pecuária leiteira. A gente tem problemas sérios para a contratação de pessoas especializadas para lidar com a pecuária leiteira. Para o Sindicato Rural de Cachoeiro o momento é muito grave por se tratar principalmente de produção de alimentos e uma das alternativas é trazer mão de obra externa. O que nós, o Sindicato Rural, temos que fazer é buscar soluções para que essa falta de mão de obra não seja um gargalo para o crescimento. Óbvio, os produtores rurais querem crescer. Quem planta café quer aumentar o seu plantio de café. Quem está na produção da pecuária leiteira ou em qualquer outra produção rural aqui em Cachoeiro ou no sul do estado quer ampliar a sua produção. Acontece que a mão de obra virou um fator definitivo para você escolher se faz o investimento ou não. Ou seja, o crescimento das cidades e da agricultura e da oferta de alimentos é determinante pela oferta de mão de obra. Então o que nós estamos fazendo para que não haja um gargalo na economia desses municípios e também de Cachoeiro de Itapemirim é buscar alternativas legais para trazer mão de obra externa de maneira organizada de outros estados. Mas veja, tudo isso dentro da legalidade e é por isso que o Sindicato Rural tem que se envolver nesse processo para que ninguém erre. O presidente do Sindicato Rural disse ainda que existe uma movimentação para que consigam atrair mais mão de obra para o meio rural e apontou mais uma das principais causas aqui na região. Um dos principais motivos é a realidade, não há como fugir desse diagnóstico, é a política pública dos governos, de todos os governos implantados no Brasil há 30 anos, necessária, nesse caso, para apoiar as pessoas que estão em vulnerabilidade social, são os programas sociais do governo. Uma informação relevante. 12.467 famílias em Cachoeiro de Itapemirim receberam benefício do Bolsa Família em abril, no último mês. Ou seja, a gente tem pessoas recebendo benefício que são impedidas de trabalhar. Não que elas não mereçam benefício. Merecem sim. Isso é importante. Combater a fome e a pobreza é fundamental. Nós somos contra essa política pública. Mas acontece que essa política pública é estabelecida da seguinte maneira. Se você trabalhar, você pede o benefício. Então, tramita no Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, com relatoria feita por deputado Capixaba, o deputado federal Evair de Mello, que tramita uma lei, um projeto de lei, para que as pessoas, os safristas, consigam trabalhar na lavoura, na colheita do café, sem perder esse benefício. Nós não sabemos o impacto dessa lei ser aprovada a curto e médio prazo. Mas, com certeza, boa parte dessas pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade social querem sim trabalhar, querem dignidade e querem evoluir nessa situação. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente aposta.